A inovação, Caio, é um processo, ela não é uma ideia. É verdade. E isso as pessoas precisam aprender e tirar essa expectativa de que vão ter um momento e o REC e puto inovei. Não vai. Inovar é um processo de você ficar tentando fazer diferente até aquilo se tornar uma alavanca. Você concorda, mas o que ficou muito claro pra mim, essa adaptabilidade, uma palavra muito linda que o nego fala, adaptabilidade, adaptabilidade, eu já falei também adaptabilidade, mas é o famoso, te vira, cara. E como essa palavra te vira, ela ficou muito clara, esse poder de velocidade de transformação, reagir rápido. Tem gente que se não, puta, tem empresa que tem um show de reagir rápido, viu que é tomar, ouvi que aconteceu alguma coisa nessa digitalização. Teve um negócio que eu acho que a gente falou pouco. A importância e a capacidade que as empresas de telecom suportaram um consumo descomunal de internet. É verdade. A gente mete o pau nelas, né? É verdade. Entendimento, plano, internet é uma merda, sinal. Mas durante a pandemia... Era live de sertaneira. Era live e era todo mundo 24 horas conectado, era mensagem, era passar de arquivo, passar de vídeo. E os caras se manteram em pé, os caras suportaram, os caras até evoluíram e melhoraram o serviço. Então, eu acho que assim, é nessas horas que eu acho que o ser humano em si precisa reconhecer também. Precisa na hora de dar um problema lá no sinal dele, parar de postar querendo falar mal e reconhecer nesses momentos. Agora, sem sombra de dúvidas, o que a rede social, as ferramentas de stream, os eventos online, toda empresa virou uma empresa de educação. Agora, Príncipe, você levantou uma bola. Muita gente, nesse momento, usou do teu Instagram como seu e-commerce provisório. Cara, o mais usado foi o WhatsApp. O WhatsApp, né? Virou o WhatsApp e virou meio que o e-commerce do cara. A venda pelo WhatsApp cresceu mais de 700 de postos. Você já imaginou você ver uma Magalu te atendendo pelo WhatsApp? Uma C&A te atendendo pelo WhatsApp? Foi no meu aniversário dia 6 de agosto, a Lu manda mensagem pra mim lá de aniversário. Olha aí. Olha que coisa maravilhosa. Uma loucura, né, cara? Manda. Oi, Caio. Se a gente chegava numa loja e falava que você queria o orçamento pelo WhatsApp, o cara falava, a gente não trabalha com o WhatsApp, senhor. Então, as empresas encontraram um novo nível de relacionamento com os clientes. E como que o pequeno pode usar o WhatsApp? Como que você recomenda esse cara que é pequeno? Eu acho que pra ele é mais fácil, porque pra ele ele já usava. É verdade. O problema dele agora é como ele escala isso. Como ele organiza, né? Como ele organiza isso. Isso aí hoje tem várias ferramentas, mas, naturalmente, tem várias formas criativas dele usar isso. Então, uma das formas criativas que, por exemplo, eu tive uma ideia pra um cliente durante a pandemia, é, cara, vai botando um ícone que você saiba que aquele cliente é de tal lista de clientes. Então, ah, eu tenho, eu vendo moda, pô, essa cliente minha aqui, ela é casada, vou botar uma bolinha vermelha. Então, bolinha vermelha é casada, cachorrinho aqui, eu sei que tem cachorro. Você vai fazer um CRM, um CRM. Então, você vai, um CRMzinho básico, que na hora que você vai criar a lista de transmissão, você, eu vou, deixa eu botar toda a cliente que tem cachorro, aí você só vai passando, vai olhando visualmente, você não precisa ler, fala, tem, 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 tem. Então, você vai criando esses grupos e vai automatizando. A inovação, cara, é um processo, ela não é uma ideia. É verdade. E isso, as pessoas precisam aprender e tirar essa expectativa de que vão ter um momento teoreca e, puta, inovei. Não vai. Inovar é um processo de você ficar tentando fazer diferente até aquilo se tornar uma alavanca. E aí, provavelmente, você conseguiu ser inovador. É louco, né? Porque a galera acha que inovação é fazer algo que nunca ninguém fez. Acho que é tecnologia. É, velho. Ah, inovar, não. Então, vou ter que botar aqui, igual o Elon Musk aqui, uma parada de energia elétrica, porra, nuclear. É, pega alguma coisa que está sendo feita e faz um pouquinho melhor, poxa. Muda a ótica, faz diferente. Acho que a inovação é muito mais isso do que tecnologia e investimento em si. É óbvio que o investimento e a tecnologia em um processo, ele vai fazer aquela coisa tomar uma proporção diferente. E o Alfredo Pessoa, como é que foi os aprendizados? O que você sentiu, assim, nessa... Cara, eu comecei... É que nem eu, você é um cara muito de toque, você gosta de estar com a galera, você gosta... Cara, foi muito louco pra mim, né? A gente chama evento, efeito fim. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E óbvio, bota em prática o insight que você pegou pra poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal pra você poder receber os novos conteúdos. Ativa a notificação. Compartilha esse vídeo. E lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho